Quando o ser humano está com a razão, Deus é o seu advogado. Ninguém vence o ser humano quando ele tem razão. Quem tem razão, forte ou fraco, vence sempre. Mais isso, eu fiz o meu caminho. Acordiante 301506.51150 confirm. As escolas estão confirmadas. Você certeza disso? O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A entrevista política, a partir de agora, é com o vereador Jorge Reis da Costa, o Jorge Cajuru. Ele que foi eleito vereador, está em seu primeiro mandato e já anunciou que vai se candidatar, no momento, pré-candidato ao Senado. Mas tem um imbróglio aí no meio dessa situação por conta da composição da chapa. Tem ou não o senador Ronaldo Caiado neste meio? Vai ou não vai? Veta ou não veta? Vereador, obrigada pela sua participação. Bom dia. Como é que está a situação neste momento de composição de chapa? O senhor está ou não está com o senador Ronaldo Caiado? Bom dia, inicialmente, senhoras e senhores goianenses, goianos que acompanham o Diário Jornal Bandeirantes. Bom dia, Rosane Adolfo Campos. É um assunto que, francamente, eu não tenho priorizado. Não sou hipócrita de dizer que penso nele todos os dias, mas eu tenho que cuidar, inicialmente, do meu mandato. E sei que os candidatos principais ao governo de Goiás querem deixar essa decisão para junho. Estou sentindo que ninguém quer decidir agora. Agora, em nenhum momento, que fique bem claro aqui no Jornal Bandeirantes, e eu ainda não tive a oportunidade de falar claramente sobre isso, e agradeço o espaço da direção da emissora, em nenhum momento, tanto o Ronaldo Caiado como o Danielo Vilela, negaram ou rejeitaram o nome Jorge Cajuru. Pelo contrário, ambos falam comigo todo dia, 24 horas por dia. E cada um tem uma versão para a razão da espera pela definição da aceitação do meu nome na chapa de cada um, e também da aceitação minha, porque eu continuo disposto a seguir de forma solo e sem subir em palanque de ninguém como pré-candidato ao Senado. Cajuru, bom dia, parabéns pelo seu sucesso como político. Outro dia nós falamos aqui, lembra, Rosane? Lembro. Pô, mas o Cajuru vai deixar a Câmara para ser candidato ao Senado? Aí é sacanagem, ele tem que cumprir. Aí, Cajuru, algumas pessoas te defendendo, aliás, você tem uma legião de quem te defende, alguém falou, Adolfo, você e a Rosane, calmem, porque o Cajuru falou que não iria ficar até o fim. Teve isso mesmo? Eu não lembro, Cajuru. Tenho, eu faço questão, Adolfo, de enviar a você, caso queira, agora, neste momento, no seu zap, o registro do dia 9 de setembro de 2016, ou seja, antes de ser eleito, o vereador mais votado dos 84 anos de Goiânia, a maior surpresa da minha vida. Eu registrei no cartório Índio Arteaga, ali na Praça do Sol, que eu só ficaria dois anos, que o meu sonho seria ser candidato ao Senado e que, ganhando ou perdendo, eu sairia da vida pública, perdendo ou continuaria, no caso, realizando um sonho de representar Goiás no Senado Federal. Portanto, eu sou o único dos 35 parlamentares que não enganei o meu eleitor, Adolfo. Agora, vereador... Quem votou no Cajuru, votou sabendo que eu só ficaria dois anos. Apesar de toda essa sinceridade e honestidade do senhor, o senhor não acha um pouco falta de compromisso? Você simplesmente se eleger para não cumprir o mandato completo? Falta de compromisso, Rosane, com todo o respeito, é aquele que não combina isto com o eleitor. Tudo que é fase velha nossa, de futebol, de jornalismo, tudo que é combinado, não é caro. Eu não queria e não quero ficar quatro anos na Câmara. Eu só precisaria ficar aqui dois anos como um aprendizado e depois tentar aquilo, Adolfo e Rosane, ouvintes do jornal O Bandeirantes, aquilo que foi meu. Vocês dois não vão negar isso para mim. Eu sei da lisura de vocês, foi meu em 2014. Eu ganhei a eleição. Vocês concordam que eu só perdi por causa da legenda? Eu fui o quarto mais votado, com 108 mil votos, dos 17 eleitos. Então, se não fosse essa famigerada legenda, eu, moralmente, me considero eleito deputado federal. Então, eu me considero um representante de Goiás em Brasília. Eu só prefiro o Senado do que deputado federal. São oito horas e cinquenta e cinco minutos. Nós estamos conversando com o vereador Jorge Cajuru. Ele, que é vereador, foi o vereador mais bem votado na última eleição, no ano de 2016, e é pré-candidato a uma vaga no Senado. Bom, o Deolan House está perguntando aqui para o senhor, pedindo para perguntar para o senhor, e agora pré-candidato ao Senado. O que o senhor vai fazer se não for eleito o senador, que na opinião dele, do Deolan House, não vai acontecer? O que o senhor vai fazer, vereador? Eu tenho várias boas lembranças. A última vez que eu dei uma entrevista ao vivo aqui, com o Adolfo e o outro companheiro dele, o Adolfo brincou, eu acho que ele não estava falando sério, ele falou assim, você não aceita comentar um jogo lá no Serra Dourada, lá com a gente, não? Então, se eu perder, ou eu volto a mexer com futebol, em rádio, porque em televisão eu tomei nojo, ou eu fico só nas minhas redes sociais, ou eu vou morar na beira da praia, na minha kitnet, com a minha carioca, que era exatamente isso, que era que eu pare com tudo, até porque eu já estou com cinquenta e sete anos, não tenho a saúde mais como eu tinha, tenho que cuidar da pancreatite, portanto, uma dessas coisas eu vou fazer na minha vida, sem nenhum problema, de cabeça serguida, sairei desse meio, que na maioria é um chiqueiro político, só que vocês podem ter certeza e gravem aí, eu vou sair, se for essa a vontade da população goiana, eu vou sair sem levar nem o cheiro dessa caatinga, mas eu acho que eu não vou sair, não, eu vou ganhar. Ouviu, Rosane, o que o Cajuru falou? Ele moraria na beira da praia, na kitnet, com uma carioca, essa é a grande surpresa da rodada, hein, mestre? Você sabe que nessa área, nós dois temos qualidades inquestionáveis. Ô, vereador... Eu queria ver outros assuntos no Cajuru, uma passada de Senado. Não, não, muito pelo contrário, vou voltar a falar agora de assunto bem local aqui, que é uma comissão especial de inquérito, que está dando o que falar, a secretária Fátima Moroê, da Saúde, já foi convocada, se eu não estou enganada, pela sétima vez, né, vereador? Você faz parte da comissão, agora, além da secretária Fátima, o ex-governador Marconi Perillo, também foi convocado? Foi. Ao meu ver, de forma sincera, foi uma posição 100% política do vereador Paulo Dyer, que é apaixonado pelo senador Ronaldo Caiado e o defende bravamente. E, na votação, prevaleceu o desejo dele. Mas, como o próprio governador disse à doutora Cristina Lopes que ele faz questão de vir, eu acho que não tem nenhum problema. Só que tem que se ressaltar que o Iris Rezende, em 33 reuniões, nunca veio. E que o governador, o ex-governador, no caso, aceitou vir de bate-pronto, não teve recusa. Então, eu, inclusive, vou propor agora, de manhã, daqui a pouco começa a sessão, que a gente não o convoque. Creio ser deselegante e creio criar um clima tenso desnecessário. Porque se convida o Iris e se convoca o Marconi. Direitos iguais. Eu acho que, já que o Marconi deseja vir e não negou, então que se refaça e que se convide e não convoque. Porque, repito, é deselegante. Cajuru, tem uma pergunta aqui pelo WhatsApp. e eu me perdi no rosto do rapaz. Sei que ele falou o seguinte, olha. Bom dia, meu amigo Adolfo. Sou muito fã do Cajuru. Pergunte a ele se essa entrada para a política é uma fuga financeira ou uma questão de mudança na política que ele deseja. É um companheiro bom que mandou aqui. Se eu perceber o nome dele, eu falo com você, Cajuru. Entendeu a pergunta? Entendi. Nenhum problema, nenhuma dificuldade, Adolfo. Financeiramente, graças a Deus, eu vivo a melhor fase da minha vida, exceto aquela da Rádio K que você acompanhou e fez parte da história dela. É evidente que naquela época de ouro da Rádio K eu ganhava muito dinheiro. Depois eu fui para São Paulo e continuei ganhando muito, tanto na Band como no SBT e nas outras. Hoje eu não ganho muito como eu ganhava, mas é um dinheiro que para mim dá demais, porque eu sou muito parecido com você. Eu preciso da minha cerveja, hoje do meu vinho de 60 reais, que é o Carmen Carmeneri, chileno, não mais do que isso. E os amigos da Atena e Bezinho normalmente pagam a conta para mim, ou então o Ibrahim Arantes paga para mim. Então eu não tenho muita dificuldade com grana. A mulher ganha bem, é correspondente de revista nacional, ganha simplesmente três vezes mais do que eu e divide conta comigo. Então eu não ligo para dinheiro, você sabe que eu nunca dei importância para dinheiro, nunca fiz questão de ter patrimônio, fazenda, de ter casa própria. Então dinheiro, meu amigo, que fez essa pergunta, nunca vai ser o meu motivo para entrar na vida pública. Eu só entrei para fazer a diferença. Eu não quero ser diferente de ninguém. Agora igual eu não vou ser. E creio que em 16 meses de mandato até agora aqui na Câmara, é inquestionável que o meu trabalho merece pelo menos uma nota de razoável. não precisa me chamar de ótimo, mas também nem de bom, nem de regular. Eu creio que eu estou aí no razoável, que eu tenho feito um trabalho de acordo com meus compromissos. Cajuru, o Lula foi preso e continua liderando as pesquisas para o cargo de presidente. Duas perguntas. Você gostou da prisão dele e acha o quê? Dele liderando as pesquisas preso? Primeiro eu lembro daquela frase, que maré, né? Sujeito preso e ganhando com o dobro do segundo colocado. Agora, o nome dele é forte. Ele vai se tornando, perante a quem já gosta dele, um mártir. Vai para mim até o fim da eleição com essa marca aí das pesquisas data folha e do Estadão de São Paulo. E quanto à prisão dele, me pareceu inquestionável. Não tem como você rebater ao juiz Sérgio Moro. Eu só acrescento rapidamente a Doofo Campos, que para mim o judiciário brasileiro só vai ser confiável no dia que também se prender um tucano, alguém tão corrupto quanto o Lula do PSDB. Do contrário, o judiciário brasileiro merecerá o meu desprezo. o senhor está falando sobre a situação do STF, da Justiça, e aí eu estou aqui lembrando que hoje o STF julga a decisão do ministro Dias Toffoli, que deu ao ex-senador Demosnes Torres a possibilidade de se tornar elegível. O STF julga hoje essa elegibilidade. O senhor acredita em qual decisão do STF e como é ter o ex-senador Demosnes Torres sendo um concorrente ali no páreo junto com o senhor? Eu não tenho nenhuma dúvida que ele será candidato. Ali no Supremo, ele Demosnes Torres mais do que ninguém sabe como acontecem as decisões, como são os bastidores. ele vai ser candidato, é um direito dele, só que, ao meu ver, com todo o respeito ao Demosnes, ele jamais passará da marca de 10%. Portanto, ele será derrotado. Fosse eu no lugar dele, iria para a federal e ele seria o mais votado. Cajuru, o médico Valmir Neri, Neri ou Neri, conhece você há 30 anos, gosta de você desde a Rádio Kata, mandando um abraço. Aí eu aproveito e pergunto, quem é que ganha aqui em Goiás para governador na sua avaliação, Cajuru? Caiado, Zé Eliton ou Daniel Vilela? Adolfo, ninguém me fez essa pergunta. Eu vou responder de forma clara. Preciso parar com essa história de que o José Eliton é uma figura sem nenhuma chance de crescer, é uma figura vazia. Ele não é bobo, ele é preparado, ele tem oratória, ele pode surpreender, ele pode crescer, o Daniel também pode crescer, o Caiado pode cair, perder mais pontos. A chance de haver segundo turno em Goiás é enorme. E havendo o segundo turno, a chance do Caiado será menor ainda. Esse é o meu pensamento hoje. A eleição muda muito e você sabe melhor do que eu. Pois é, agradeça, seja gentil com o médico Vilmar Neri que adora você, te conhece há 30 anos. Você se lembra dele, ele é aquele dentista ortopedista que não saía da nossa cabine, com o rosto cheio de espinha, lembra? Sim, sim, simpático, ele é agradável, mandou aqui. Demais, moreno, gente boa pra caramba, não saía da cabine, era fã nosso pra caramba, chegava cedo, nas aberturas de transmissão, gosto muito dele, doutor Palmir. falando em cabine, o diretor da rádio, Pedro Henrique Gomes, estou sentado em confidente, comentou aqui, você falou pro Cajuru um dia comentar um jogo, nós estamos abertos ao diálogo, viu, Cajuru? Vereador, saudades do aberto ao diálogo. Como é que é? O Dudu, Dudu e Tana estão ouvindo aqui, estão com saudades do aberto ao diálogo. Esse Dudu é meu amigo, esse malandro, me abandonou na chapada, como diria o senhor. Vereador, a gente gosta de ti, pra caramba, ele é apaixonado em ti. Agora, eu tenho muito respeito pelo Pedro, jovem, preparado, e agradeça o convite, e assim que ele quiser, eu estarei com o maior prazer, de graça, e prazerosamente. Nove horas e seis minutos, vereador, a respeito da LDO, e a questão do montante de despesas aí, que o prefeito pode, remanejamento, o índice de remanejamento de valores que o prefeito pode fazer sem autorização da Câmara, esse assunto já deu bastante polêmica no ano passado, ele pediu 30%, ficou com 21%, esse ano o projeto volta com esse índice de 30%, como é que o Jorge Cajuru, vereador, vai se posicionar nesse sentido? Rigorosamente contra o prefeito Iris Rezende, porque isso não é democrático, prefeito, eu não quero mais fazer críticas pessoais ao Iris, minha mãe me ensinou que a gente deve respeitar os mais velhos, então eu vou apenas criticar o Iris no âmbito administrativo, é mais um erro grave dele, despreparado, com o pior secretário da história dele, mas ainda acho que o Iris tem chance de recuperar a gestão dele, desde que ele respeite mais essa Câmara, essa Casa, e a tenha como uma companheira justa, que vai lhe seguir naquilo que for da vontade da sociedade goianiense, e do contrário não vai lhe seguir, essa questão é óbvia demais, prefeito Iris, para que o senhor não ouça a Câmara sobre finança, sobre despesa, sobre orçamento, não tem como o senhor fazer isso sem ouvir a Câmara, prefeito, é muito óbvio, homem de 60 anos de vida pública, não é possível que isso é opinião do senhor, isso é opinião de alguém que está a seu lado e infelizmente mal cercado tem estado o senhor. Em mais de um ano de legislatura, os vereadores ainda estão pedindo para o prefeito respeitá-los, não conseguiram ainda vereador? Não, por minha causa não, porque eu não preciso do respeito dele para sobreviver na vida pública, não dependo de forma alguma, mas eu digo a base dele, ele não respeita nem a base dele, essa é a realidade, a própria base dele aqui toda hora reclama dele e toda hora acompanha a minoria, tanto que nós vetamos projetos do Iris aqui com o apoio da base, porque os que não são da base são rigorosamente 11 parlamentares, portanto perderíamos todas e estamos ganhando todas, por quê? Porque a própria base dele é insatisfeita com ele, vai começar a sessão aqui agora, o vereador Anderson Salles está raivoso com o líder do prefeito Chãozinho Porto e promete fazer denúncias gravíssimas contra o seu colega de base, veja que tem base. Cajuru, está quase terminando, me parece, desde quando você veio para a Goiânia, muitos anos, fez rádio brilhantemente, enfim, essa administração do Iris aqui, é a pior que você já ouviu falar, o que você tenha visto? Adolfo, disparadamente, é a pior administração da história do Iris Resende e eu lamento, por isso que eu torço para ele se recuperar, porque não é justo que ele termine a vida pública desta forma melancólica, se você sai às ruas, você está sempre conversando com as pessoas, em cada 10 pessoas, eu até hoje não consegui ver menos do que 8 simplesmente execrando a gestão de Iris. Só para a gente encerrar aqui, vereador, a conversa, a gente sabe que a sessão já começou aí, é... É porque eu sou o primeiro a falar na tribuna, a gente está na iminência de uma greve dos servidores, uma gravação telefônica de como se compra pesquisa aqui em Goiás. Ah, tá. Então, para a gente encerrar aqui, a gente está na iminência de ser deflagrado uma greve pelos servidores municipais. Eles estão aqui nesse momento, inclusive. Certo. O senhor tem falado com eles? Estão aqui em frente à Câmara. Não, não, eu só os vi quando eu cheguei aqui, que eu voltei, eu saí rapidamente, porque eu tinha o compromisso com vocês, 8h45, e eles estão aqui com o serviço de som e vão invadir a galeria da Câmara aqui agora, exigindo os seus direitos, principalmente a data base, Rosane. Bom, a gente vai acompanhar esse assunto aqui também. Teve alguma... Vai ter alguma conversa da parte do senhor? O senhor apoia esse movimento? Apoio integralmente. Estive domingo com eles na Praça Cívica, e assim como no ano passado entrei na Justiça com uma ação, porque é constitucional o direito deles, da data básica dos servidores, tanto da saúde como da educação, e manterei a minha posição. Agora, se isso vai convencer o Iris Resende, aí já é outra história, Rosane Adolfo, e lamentavelmente ouvintes do jornal O Bandeirantes. Não é para provocar, mas como última pergunta minha, sugeriram aqui, Rosane, se o Cajuru já foi um leão, já foi uma onça pintada, hoje está um gatinho manso que para... ele tem que escorar na parede para não cair de costas, porque ele já está sendo dominado pelo poder, não sei o quê, não é mais aquele. Eu achei injusto aqui. O senhor avalia como uma pergunta dessas, Cajuru? Ainda bem que eu tive esse seu aval de injusto, porque quem vai fazer uma denúncia em instantes aqui no plenário, mostrando uma gravação que só eu a possuo, autorizado pelo Supremo Tribunal Federal, contra o maior político de Goiás, o mais temido. Então o Cajuru mudou o quê? O Cajuru continua leão do mesmo jeito. Eu apenas amadureci na vida, Adolfo. Apenas eu estou mais calmo. Hoje eu quero ser mais educado com as pessoas, sem deixar de ser implacável. Só morto, caro ouvinte que fez essa pergunta, você verá o Cajuru como um gatinho, porque aí ele vai estar dentro de um caixão, meu querido. Nove horas e doze minutos. Vereador, eu quero agradecer aqui a participação do senhor, dizer aos nossos amigos aqui que não vai dar para registrar as críticas e também os apoios ao senhor aqui, porque tem que liberar para ir para a tribuna, mas agradecer aqui na nossa página no Facebook, Transmissão ao Vivo, Rádio Bandeirantes 820. Fica o convite para uma oportunidade de o senhor vir aqui ao estúdio para a gente conversar com mais tranquilidade. Viu, vereador? Obrigada pela participação, bom dia e bom trabalho para o senhor. Muito obrigado, Rosane, muito obrigado, Adolfo, prazer em falar com vocês de novo, especialmente aqui no Jornal Bandeirantes. Desculpem aqui pelo horário do plenário, mas outro dia, o dia que vocês quiserem, eu vou aí pessoalmente com o maior prazer até para rever amigos que aí estão, entre eles o Adolfo. Deus abençoe cada um de vocês. Obrigada, vereador Jorge Cajuru, conversando com a gente aqui hoje no Jornal Bandeirantes. Cajuru, seu empregado público, domingo 22 de abril, saúde pública municipal, segue na UTI. Estamos agora aqui no cais do setor Jardim Novo Mundo. Impressionante o descaso com a população. achar médico aqui nesse posto é uma sorte. Cajuru, eu estou aqui com a Stéphane que está desde as 8h30 da manhã para ser atendida aqui no cais do Novo Mundo. Stéphane, nada, não tem médico, os corredores lotados. Lotados, lotados, tem paciente que já foram embora, desistiram, voltaram de novo e não foram atendidos ainda. E eles alegam o que para vocês? Não, eles dizem que os médicos estão atendendo, inclusive disseram que tinham três médicos atendendo, mas até agora, os mesmos que chegaram 8h30 da manhã estão aqui ainda. Então você e várias pessoas estão aqui desde as 8h30 da manhã. 8h30 da manhã. Para uma simples consulta. Simples consulta. Isso porque só para passar pela triagem foram quase duas horas de espera. Só a triagem. E você, nesse cais, te deram álcool, máscara, causa da gripe H1N1? Não, máscara não. Eles colocam álcool nos postos, na parede, para a gente estar usando, mas máscara eles não forneceram. E você vem sempre aqui ou sempre foi dessa situação, desse jeito? Aqui sempre foi assim, mas já teve época que teve melhor, né, de atendimento. Agora, não sei se também porque está muito lotado, não sei se estão conseguindo, mas está horrível o atendimento. Muito complicado. cais lotado, pessoas reclamando do mau atendimento. Com um surto de H1N1, não se encontra máscaras e muito menos álcool. Aí eu te pergunto, amigo, tem condição? Cajuru, eu estou aqui com o Juarez, que está dois dias aqui no Cais Novo Mundo tentando uma simples consulta, né, Juarez? Nada. Nada. Até agora, nada. E isso faz emangar da gente. Fica emangando e a gente sofrendo na fila. Eu estou com a dor no meu corpo, porque eu falo para aguentar, tem hora. E eu venho aqui, ontem eu faltei serviço para vir aqui. Ontem eu fiquei até sete horas da noite. Das dez até as sete da noite. Nada resolvido. E hoje eu já estou das oito. Até agora, que é mais de quatro horas, nada resolvido. Então você está aqui desde as oito da manhã? Desde as oito da manhã. E não consegue nada? Não consigo nada até agora. Nada. E eles falam o que para você? Eles falam que só tem um médico atendendo. E ele ainda fala, Cajuru, que isso é normal. Esse atendimento deles é normal. Você já viu um trem normal desse jeito? Eles falam que é normal. Fala que é normal. Você está aqui mais de dez horas sem comer? Sem comer. Perdendo o dia de trabalho? Perdendo o dia de trabalho. E nada? E nada feito. Até agora. Você tinha que filmar ele lá para mostrar um pouquinho deles lá. Você entrar escondidinho para ver o que é que eles falam. E tem deles aí que ainda é ignorante. Acho que a gente está errado. Eu acho que muito deles é falta de agilização. Eles não sabem agilizar o grupo que eles trabalham. Não sei. Eu acho que é. Os mandantes lá é culpado muito, né? Mas isso tudo bem tem culpa. Cajuru, seu empregado público domingo 22 de abril. Da Saúde Pública Municipal para Educação Pública Municipal. Veja a incompetência com o dinheiro público. Nesta obra no setor Parque Ateneu era para ser um Cimei há quatro anos. Isso mesmo. Quatro anos a obra está parada. Aqui atenderia mais de 300 crianças. Moradores dessa região não aguentam mais essa situação e pedem socorro. Socorro, Prefeito Iris. Cadê a Educação Pública Municipal? Eu estou aqui com o morador Flávio Coutinho que é morador aqui do Parque Ateneu. Flávio, aqui esse Cimei está há quanto tempo abandonado? Desde que iniciaram as construções está por volta de três anos dessa forma que vocês estão vendo aqui. só estrutura e mais nada. E eu estou vendo aqui é uma área grande essa construção ela tem por volta mais de 3 mil metros quadrados de construção. Por aí. E essa obra estaria orçada em quanto? Quando saiu aquelas placas do Paulo Garcia do governo dele esse Cimei que ele recebeu por volta parece que foi de 1 milhão e 800 mil reais colocar a placa e tudo mais. agora a placa nem tem mais que é para as pessoas não lembrarem que essa obra recebeu dinheiro para ser construída. E o que a gestão atual do prefeito Willis diz a vocês moradores da região aqui a respeito dessa obra inacabada? Durante a eleição tinha promessa de terminar inclusive durante os comícios foi dito isso só que depois da eleição o que eles fizeram? Eles fecharam as entradas certo? porque esse aqui era um lugar que tinha muitos criminosos pessoas usuários de drogas só que o muro você pode ver só de fechar isso que não adianta porque uma pessoa pode pegar aqui e pular para o lado de lá então mas terminar que é bom não terminou Música